beleza pessoal então aqui é o Wagner com o programa Bluff Titler para fazer o cubo é verdade a dificuldade de fazer o cubo né então assim quando a gente abre o Bluff Titler já vem com a apresentação pronta a gente vem aqui ó arquivo nova apresentação abre essa apresentação a gente vem aqui ó cancelar camada atual vamos mudar a cor aqui né luz ambiente vamos mudar a cor vamos botar uma cor bonita enfim sei lá vamos chamar o amarelo louco aí nossa imagem vemos aqui ó adicionar camada de imagem clicamos aqui né minha imagem que a grande tira podem ver o tamanho dela aparece 1536 por 256 formato jpeg abrir tá aí a imagem vemos aqui o lado é sem metamorfose clicamos em cima e programamos aqui ó metamorfose cubo o meu tá em português a galera que usa inglês eu acho que deve ser hexaedron coisa parecida tá aí a imagem virou um cubo virou um cubo mesmo vamos ver aqui ó rotação ó aí está o cubo vamos nos divertir um pouco aqui ó vamos aumentar o tempo clica no reloginho e eu faço o seguinte eu quero 10 segundos boto 12 eu sempre deixo alguns uns dois segundos a mais tanto no começo quando no fim para quando trair de tá assim no pro show ou outros programas que faça o problema de me incomodar então foi o seguinte vou deixar aqui eu quero deixar a imagem aqui vamos fazer girar vamos aqui botar o vampiro alucar vamos em aqui ó copiar pós-chave puxamos um pouquinho aqui colar pós-chave vamos adiante vamos virar mais uma vez o android amazo copiar pós-chave colar pós-chave vamos ver como é que ficou o resultado ó a imagem gira e para gira e para se ele não fazer isso que acontece vamos botar aqui ó sem copiar sem colar pós-chave vamos botar outra imagem mais uma vez aqui vamos botar outra girar mais um pouquinho olha que que vai acontecer quando copiei colar pós-chave ele girou e parou mas daí eu não fiz mais isso ele gira direto sem parar entenderam galera é isso aí então bem simples tá é o importante é que vocês terem imagem de criar uma imagem grande né eu uso esse programinha chamado fotofiltre que é um programinha simples clica aqui ó nova imagem né é um novo documento em branco e você coloca aqui ó 1536 por 256 tá aí uma imagem branco as outras imagens tem que ser 256 por 256 tá certinho vocês colar as seis imagens aqui vai completar essa camada em branco tem gente que usa o photoshop enfim tá tá pessoal importante ter essa imagem é de 1536 por 256 colou aqui ó vamos desfazer a imagem ó tá ali a imagem tá ali torto se eu fazer se rotacionar ó não não tem nada né a imagem assim vamos de novo cubo tá ali o cubo é bem simples é pessoal além obrigado a todos josé paim xkt comunidade blue twitter brasil valeu